Direção Nacional de Meteorologia e Neuzeofísica confirma que a possibilidade de semanar em Alaran se acontece na Nina e no Oceano Pacífico, enquanto Equatorial, nevenindo a influência sem mais Timor-Leste. Terça-feira, semanar em meteorologista Direção Nacional de Meteorologia e Neuzeofísica, Osorio Anuno, afirma A Rua Semana Neba Oi se acontece o da intensidade em Alaran e o território Timor-Larantoma, também o sistema acomplado entre o oceano e a atmosfera nebe forma a onar a Nina e o Oceano Pacífico se amouso o dambém nebe sem mais Alaran no Alaran, seibor. Influência no sistema meteorológico nebe, agora o documento estabelece a renação e a junto com a autoridade e a profundidade em Doutor que foi no documento, foi em Horace liva a me update, o Direção Nacional de Meteorologia e update o nosso, que agora a Nina o sistema encobado entre oceano e a atmosfera, que é a Nina e o Silesão Sul, que agora formam a Nina e formam a Llaninane, que forma a luz do nosso oceano Pacífico e não influenciam a Ilha Timor-Leste, também o sistema estabelece a luz do nosso, e a influência da Maíla Timor, que é um nível normal, significa que na Maíla Timor não prolongamos o nível normal. Agora, o da Udânia está estabelecendo, que a forma é o Oceano Pacífico, que a influência da Maíla Timor, mas agora a gente começa o nível. Além da Lânia, ajudamos o sistema meteorológico, mas agora nós ativamos. Agora, além da Lânia, nós suportamos, influenciamos o fator orografico, o fator local, a brisa marítima. E a população da Udânia tem que ter risco para desastres e cuidado. Não, atenção. O que é o pescador? A sua atenção é a atividade de pescas. Também é o perigo da vida. Também é o que informa o comandante que há um aumento do Udânia do NVE. Por isso, nós causamos desastres hidrometrológicos. Eram incêndios que o BVC, o Mota-Túne, o Raimundo, o Raimundo e o Fátililio, o Fátililio e o Potência do Risco e Inundação. Também é o que é o comandante. O sistema NVE agora estabelece no sistema de fenômenos meteorológicos. O sistema NVE é ativo. O de Hálo, o da NVE é uma casa, mas o risco vai desastres. A reinforcement é o risco que se acontece no sistema de fenômenos meteorológicos. E aí